Priscio, paródia Minha mãe sempre me incomoda, mandando eu trabalhar Tem dia que ela tá doida, só faz-me isso pra avisar Vou ter que limpar tudo agora, ai de me reclamar Dá espaço pra ela me bater, acompanha a voadora que eu vou levar E a porrada faz tumba, ela tum, e os pratos que vou ter que lavar E a porrada faz tumba, ela tum, ela tum, ela tum, e o chão esfrega E a porrada faz tumba, ela tum, e a casa que vou ter que arrumar E a porrada faz tumba, ela tum, ela tum, ela tum, e o chão esfrega Minha mãe sempre me incomoda, mandando eu trabalhar Tem dia que ela tá doida, só faz-me isso pra avisar Vou ter que limpar tudo agora, ai de me reclamar Dá espaço pra ela me bater, acompanha a voadora que eu vou levar E a porrada faz tumba, ela tum, e os pratos que vou ter que lavar E a porrada faz tumba, ela tum, ela tum, ela tum, e o chão esfrega E a porrada faz tumba, ela tum, e a casa que vou ter que arrumar E a voadora faz tumba, ela tum, ela tum, ela tum, e o chão esfrega Se inscreva no canal Deixe o seu like E compartilhe com todos os seus amigos Para você também ficar Tum bala tum